O que é isso? 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 Oi! Oi, 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 oi! E aí, chat? Como vocês estão? Tudo bem? Meu Deus, tem muita gente! Você pode comentar sobre isso? Um pouco, tipo, suas informações? Ah, eu vou fazer sim! Inclusive, eu já vou fazer já, peraí Eu vou começar, tá bondinho? Vamos lá! O meu nome é Morpilos Vocês podem falar Morpílios também? Tipo, qualquer forma tá certa Eu nasci em 18 de abril de 1822 Eu sou muito velha Eu não sou idosa Eu... Eu sou experiente Bom, altura Eu tenho 1,55 Nessa forma aqui Que vocês estão vendo E peso, eu tenho 40 Eu sou leve Eu sou um Wendigo Vocês sabem o que é um Wendigo? Wendigo é... Como que eu vou explicar? É... Eu vou ver uma imagem aqui pra vocês Peraí Wendigo É tipo um bicho... Muito feio Vaca Não, eu não sou uma vaca É tipo uma espécie de lobisomem É Aham Manda um salve pro youtuber de legendadas Salve Gosta de anime? Sim, eu gosto de anime, eu assisto alguns Hoje eu vou mostrar já O que eu gosto? Eu assisti... Eu gosto de Evangelho Eu gosto de Tangaroopa Eu assisti Boku no Hero esses últimos dias Eu gosto de Berserk e eu gosto de Demon Slayer porque esses dias eu tava assistindo Ai eu gostei bastante Ata com Titan? Eu não assisti muito, faz muito tempo que eu assisti, mas eu pretendo assistir assim, tipo... Tchau 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 Tchau